Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Flávia Kremer e eu quero te convidar a se inscrever no meu canal e nesse canal eu vou te ensinar a cuidar de suas plantas e flores, não é? Basta apertar o botão aqui embaixo vermelho e se inscrever, ative o sininho que deve estar aqui em cima ou aqui embaixo, não importa quando você achar o sininho, toque nele que pra você receber notificações, assim sempre que eu postar um vídeo novo, né? Ele notificará você, né? E se você quiser receber dicas de como cuidar de suas plantas e flores, né? Assine meu canal pra você adquirir dicas incríveis, ok? No seu computador, no seu tablet ou no seu celular, ok? Obrigada e até o próximo vídeo, tchau!